Eu queria falar também, todo mundo que está aqui hoje, você já tem um diferencial em relação ao mercado, porque vocês decidiram acordar cedo num sábado, você podia estar dormindo, podia estar fazendo qualquer outra coisa, resolveu vir para cá hoje, aprender um pouco, conhecer pessoas, então você já tem um grande diferencial, sei lá, se você está estudando, se você trabalha, eu já trabalhei em empresas que eu não conseguia trazer a galera para um evento, e agora na HE a gente realizou um evento, tem essa diferença aí, então, para a galera que dava de fora e, sei lá, você não tem um diferencial, você só deu a sua casa e vem para cá hoje. E ficou uma dica para a galera, em relação ao evento, é conhecer pessoas, que a gente, na área do software, tem muito valor isso, desenvolvimento, design, é negócio de conhecer, experiência dos outros, trocar uma ideia, a gente vai ter um pass-break, vai ter bastante gente legal para a gente chegar uma ideia, trocar uma ideia, perguntar a galera como é que está, esse tipo de coisa. Deixo um convite também para a galera de desenvolvimento, participar das comunidades que tem aqui no Rio, a gente tem diversas comunidades, as comunidades todas apoiaram a gente, tem mais de 10 comunidades, só dá uma pesquisada, você acha o site de cada uma, conversa com a galera e tal, e todo dia no Rio tem alguma coisa acontecendo, tem o Hora Este da segunda-feira, tem o Dojo, tem o Dojo da UF, você consegue todo dia, você tem algum lugar legal para você ir e aprender mais. Agradecer ao LocalWeb, que foi o nosso patrocinador premium, agradecer também ao Centigrid, que foi o nosso patrocinador bronze, e aos apoiadores todos que ajudam a gente de algum modo a fazer isso aqui hoje, as comunidades, que eu já falei que todas apoiaram a gente, é bem legal, e recomendo novamente para a galera ir atrás disso aí, e um bom evento para todo mundo, agora que é para começar, com a palestra do Rafael Lima Silvestre, que é sócio de Vada HLS, que é sobre como você crescer, é profissionalmente, né, melhorar nesse mercado hoje em dia. Bom dia então pessoal, eu sou o Rafael Lima, eu sou sócio e fundador da HLS, que é a organizadora do evento, trabalho com software já há bastante tempo, 15 anos, e tenho empresa há 10 anos, gosto muito do tema que a gente vai trazer aqui, por isso que a gente se organizou para falar um pouco sobre a questão do profissionalismo. Vou deixar o que você vai se apresentar. Beleza, alô, olá, tudo bom? Sou o Mergulhão, conhecido normalmente como Mergulhão, e já estou envolvido com o software aí há mais de 10 anos, desde 98, na verdade, que eu trabalho com isso de alguma forma e estou envolvido. E também já tenho algum envolvimento com a comunidade, principalmente com a comunidade de software livre, foi onde eu comecei, depois com a comunidade de open source, e depois com a comunidade de software em geral. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um ambiente bastante propício e bastante legal de software. E, enfim, convido todo mundo também para sempre ir no Hora Extra, toda segunda-feira. É uma das grandes comunidades de desenvolvedores que a gente tem. Alguns ilustres aqui, como Flores, presentes, também frequentam. Bom, vamos lá. A ideia dessa palestra foi mostrar o nosso ponto de vista, o meu e o do Rafa, sobre como se tornar um profissional melhor e crescer profissionalmente, não necessariamente se tornando empresário ou se tornando chefe ou líder, mas, eventualmente, crescer fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente curte mais e mais acha legal. Bom, começar falando sobre um pouquinho da realidade do mercado hoje em dia, não só no Rio, mas em geral em todo o Brasil. Muitos de vocês sabem e conhecem as empresas que a gente tem no mercado hoje, não são, em geral, aquelas coisas que a gente curte trabalhar, porque normalmente são coisas bastante engessadas, tentam controlar demais o que precisa ser feito e o como precisa ser feito e se preocupam menos com qual o resultado final, se o resultado final realmente é bom e resolve o problema das pessoas. Preocupam muito com o controle, com o processo e menos com a qualidade do resultado. Isso é o tradicional e é o que a gente, na HLabs, pelo menos, não curte muito, a gente não acredita que isso faça tanto sentido. Uma comparação, se fosse falar do mercado um pouco, que eu costumo fazer quando estou conversando com algumas pessoas, é que o mercado de software hoje, de desenvolvimento, principalmente para a internet, para a web, é como a medicina há mil anos atrás, em que as operações eram realizadas sem anestesia. Então, o paciente sentia a dor danada. Se a gente fosse comparar o nosso mercado ao mercado de aviação, é como se a gente estivesse jogando dois aviões por dia no chão. Então, isso mostra que a gente está no mercado muito incipiente, muito novo, e que os padrões e metodologias e práticas ainda estão sendo construídas e disseminadas, e o resultado ainda não é tão bacana quanto pode ser. Justamente por ser imaturo, se a gente está falando de engenharia, por exemplo, a gente tem milhares, mais de 5 mil anos de história, de construção civil, desde o Egito, das pirâmides, esse conhecimento já está sendo adquirido e trabalhado. Enquanto que, em software, a gente está falando de 60 anos, sei lá, 80 anos, o que é muito pouco para o conhecimento de hoje. Bom, a gente já falou um pouco sobre as empresas, né? E profissionais, né? Assim como a gente tem as empresas, né, que deixam muito a desejar em relação aos resultados que elas entregam para a população como um todo, né? Muito do resultado disso é reflexo da postura e da qualidade dos profissionais que trabalham nessas empresas. Eles também estão preocupados, normalmente, em geral, né, em resolver os seus próprios problemas e não pensar muito no próximo, não pensar muito no conjunto e na solução ideal, que resolveria, efetivamente, um problema e não criar outra dúzia, né, desses problemas, né? E a questão é que nós, como profissionais, temos a faca e o queijo na mão para melhorar a realidade do mercado. Basta cada um de nós, em essência, querer fazer isso e, no conjunto de muitas pessoas querendo fazer o melhor, o resultado vai sair melhor naturalmente, né? E a gente, como... Especificamente como programador, né, como desenvolvedor, a gente tem uma capacidade específica de realização e de produção que não existe em outras áreas do conhecimento, em outras áreas de trabalho. Por exemplo, na medicina, como citado ainda há pouco, você precisa ter uma série de equipamentos e instrumentos e tecnologia e tudo mais que são muito caros e inacessíveis para um profissional fazer individualmente, né? Ah, eu sou médico, vou operar na minha casa. Não, é impossível. Mas você é programador, você consegue fazer um software na sua casa que vai ser usado por milhões de pessoas. Então, especificamente na nossa área, a área de tecnologia, a gente tem uma capacidade de produção e de realização de coisas que dificilmente você encontra em outras áreas, né? Bom, a gente... É comum na área de software, né, que a gente tenha um salário até elevado em relação ao resto do mercado, né, se você for comparar com outras áreas, né? É claro que áreas como engenharia, principalmente agora as ligadas ao petróleo, né, e medicina de alto nível e tudo mais, também tem salários altos e tudo mais. Mas a grande questão é, como profissionais de TI, a gente consegue eventualmente conseguir bons salários e existem maneiras de conseguir salários melhores, não necessariamente você se tornando um gerente, um gestor ou subindo de nível. E é um pouquinho do que a gente vai comentar hoje. Porque para algumas pessoas, né, existe esse mito de que ah, eu sou programador, mas eu tenho que deixar de ser programador para poder ganhar mais e subir de carreira. Ou eu sou um designer, eu tenho que deixar de ser designer para ser um gestor e poder ter mais, enfim, mais grana. E essa relação, ela vai estar direto. A gente tem profissionais que são, inclusive, amigos nossos, próximos que são programadores, são designers e ganham muito bem por conseguirem dominar os pontos que a gente traz aqui do profissionalismo, né, de ser um profissional melhor. Rapidinho, antes de passar. É engraçado, eu estudei aqui na Unirio, né, e na minha turma, devem ter entrado uns 30, devem ter saído uns 10, talvez, acho que no máximo. E desses 10, na época que a gente saiu, acho que eu devia ser o único que buscava efetivamente ser programador e trabalhar com programação naquela época, quando eu me formei em 2006, 2005 para 2006. Então é engraçado, né, porque a galera saiu daqui e ia para IBM, ia para a IDS, são empresas até que estão aqui próximas, né, então muita gente fazia estágio, começava a fazer estágio lá, e depois se encaixava lá e só trabalhava com papel, era uma coisa assim, trevas. Quando eu saí da Globo, que eu fui fazer estágio com tecnologia, antes disso, eu fiz processo seletivo de estágio, isso acho que eu nunca te contei. Eu fiz processo seletivo de estágio para Accenture, porque eu queria trabalhar com tecnologia, e aí naquela época, para mim, fazia sentido essa parada. E aí eu entrei no processo seletivo, passei por uma fase, outra fase, eram 500 fases, desgraça, até que chegou lá na última fase, e aí foi negado a parada. Nossa, essa cidade de Deus. Tá bom, né? E aí foi negado. E eu fiquei puto pra cacete, porque eu queria ter entrado na parada, sabe, eu queria um estágio de tecnologia na época, porque eu era técnico eletrônico, trabalhava como técnico, queria entrar na área de tecnologia, como programador, efetivamente, assim, e tal. Então, apesar de eu trabalhar programar há muito tempo, meu primeiro estágio de programação foi só na época de 2005 e tal. E aí, eu fiquei puto, liguei pro cara lá, porque ele falou, porra, por que eu não entrei, não sei o que, blá, 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 blá. E o motivo tinha sido porque eu ia me formar seis meses antes do que eles queriam. E aí, eles não tinham como me contratar, porque eu ia me formar muito cedo, não podia continuar estagiando. Pois é. E tem essa questão também, né, da escravidão, que às vezes é uma palavra mais interpretada, na verdade, ela é muito forte, mas o mercado, ele quer nos colocar nos trilhos, ele quer nos dominar, tá? O mercado, eu digo, não só o mercado, mas o sistema. Aquele que, no final do filme, o próprio direito, o cara, o sistema é foda. O sistema é foda. É esse sistema. É o sistema do governo, das empresas, das grandes empresas. É, é basicamente a forma como o mundo está estruturado. A forma como o mundo e as coisas são estruturadas, né? O mundo está estruturado. Não existe um comando central, mas é a forma como tudo está preparado e existe, né? Então, a força natural é para que a gente entre nos trilhos do mercado e faça o que é mais interessante para quem já está no poder. E isso, muitas vezes, significa sacrificar as nossas próprias vidas. Muitas vezes, a gente sofre essas influências no mercado, mas não se apercebe de como que elas estão afetando a nossa vida. Então, isso é uma realidade, é uma questão bem importante que várias vezes, quando a gente está conversando na hora extra, principalmente quando acaba reencontrando os aviões mais antigos, a gente toca nesse assunto e a gente fala como é forte isso, e como que, às vezes, a gente se deixa ser levado, ou vê pessoas se levando por conta da influência dos outros. por que que é, assim, atingir, fazer alguma coisa que, na verdade, a sociedade está esperando, as outras pessoas estão esperando, e não necessariamente aquilo que você quer. Então, é bom a gente saber que o mercado é assim, funciona assim. E se ele puder te escravizar, ele vai. Então, a gente tem que meio que nadar contra isso. Então, agora a gente vai dar, em geral, algumas dicas e falar o que, do nosso ponto de vista, faz mais sentido para ser um profissional melhor. E uma das primeiras questões é o locus de controle. O que que é o locus de controle? Você, basicamente, consegue identificar dois tipos de locus de controle nas pessoas. Eles não são exclusivos, mutualmente exclusivos, mas você consegue identificar isso pela maior parte das decisões de uma pessoa. Então, você tem o locus de controle interno e você tem o locus de controle externo. Quando você tem o locus de controle externo, em geral, você sempre atribui o teu fracasso e as coisas ruins que acontecem na sua vida a terceiros. E quando você tem o locus de controle interno, você faz o contrário. Você atribui, eventualmente, as suas vitórias ou derrotas a coisas que você tomou, atitudes e decisões que você mesmo fez. Por exemplo, o sistema do Rafa, aqui, o cobre grátis. Ele é um sistema de boleto bancário. E, beleza, ele está investindo há muitos anos nessa questão. Como o domínio da existência de boleto bancário não pertence ao Rafa, a qualquer momento, o banco ou o governo pode simplesmente virar e dizer boleto bancário não existe mais. Até porque o Brasil é o único lugar do mundo em que existe o boleto bancário. Enfim, se o governo faz isso e detona o boleto bancário e tal, mata completamente o business do cobre grátis. Como o Rafa é um cara com o óculos de controle interno em sua maioria, ele vai virar e vai dizer putz, eu fui um merda porque eu tomei a decisão de criar um sistema em que eu não tinha controle sobre o que poderia acontecer com essa forma de pagamento e o governo foi lá e detonou e eu não avaliei que o governo poderia fazer isso ou estava interessado em fazer isso. e não estava ligado nas novidades e não fiquei a par de tudo o que estava acontecendo e não me preparei para essa queda, etc, etc. Exato. Eu me preparei, eu estava ligado, eu não fiz ou eu fiz errado. E quando você tem o óculos de controle externo você faz ao contrário. Você diz o governo, você é um filho da puta porque você matou o meu negócio. Foi basicamente, por exemplo, o que aconteceu quando tinha os provedores de internet discados e aí começou a aparecer os provedores de banda larga. Oi, na época não era o E.Tlemar, enfim, todos os de banda larga e aí os provedores de internet discada criaram uma associação para entrar na justiça contra o governo, não sei o que lá, blá, 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 blá. O governo, não sei o que, o governo faz lei, o imposto, não sei o que, então a culpa está assim. Minha mãe, não sei o que lá, minha irmã, não sei o que lá, minha mulher, minha namorada, meu marido, né, sempre a culpa está no exterior. É, e nunca. Esse é o óculos de controle interno. Ele faz muita diferença para um profissional melhor. A gente vê que as pessoas com maior profissionalismo, elas têm blocos de controle interno. Elas sabem gerenciar isso e tomam para si. É, e atribuem para si a responsabilidade sobre as coisas que deram certo, errado, ou mais ou menos, enfim. Bom, responsabilidades. Existem diversos, diversos pontos, né, que dizem respeito à responsabilidade de um profissional. Uma das coisas bastante interessantes de que na área de software é controversa, né, é aquela questão de desenvolver software é complexo, você fazer o escopo fechado é uma coisa ruim, então você normalmente vende o tempo e tudo mais. É, mas, existem situações em que, independente disso tudo, independente de como o software foi vendido e tudo mais, você assumiu compromissos e falou, não, cara, independente do que seja, eu vou resolver. E você ter a responsabilidade e o peito de chegar e resolver de qualquer maneira, mesmo que você tenha que virar à noite para resolver, faz parte da responsabilidade, faz parte de assumir aquilo, matar o peito, se está junto com o cliente ou está junto com o teu colega de trabalho, porque vocês juntos assumiram uma responsabilidade, tomaram para si, falou, vou resolver, não importa o que aconteça. Pode não ser a maior solução do mundo, mas eu vou resolver. E isso é o que a gente espera, não é que a gente tenha que virar 500 noites seguidas porque ninguém aguenta isso, mas, se você assumiu a responsabilidade de tocar, que faça direito e que não faça a meia boca. Tem uma questão de dependência externa que é, também eu gosto de falar muito sobre isso, que é, se você assume uma responsabilidade, eu sou responsável por realizar determinada tarefa ou executar alguma coisa, e você depende de outras pessoas, é muito comum, é impressionante, mas é muito comum, eu vejo muito acontecer de, a outra pessoa que você depende não fazer o que ela tinha que fazer, acontece quando estou conversando com outras pessoas, e aquele negócio lá, ah, mas fulano não me entregou, mas fulano não fez, eu falei, não, mas não importa o fulano, eu quero saber você, está feito? Não, mas porque fulano está me devendo. É, mistura de dependência externa com o óculos de controle, É, então assim, se a responsabilidade é sua, não importa que fulano tem que fazer alguma coisa, você tem que cobrar fulano de 5 em 5 minutos, ir lá, dar um ratupo nele, dar uma moca, dar uma banda, seja lá o que for, até que ele faça o que você quer que ele faça, porque a responsabilidade é sua, e se ele não for fazer, achar o plano B, e aí fazer diferente, por aí vai, então é muito comum eu conversar com as pessoas, e, né, me perguntar, aí, aquele negócio, ah, não, mas está com outra pessoa, como se não fosse mais a responsabilidade dela, né, então, a gente tem que pensar nisso, se está sob sua responsabilidade, você tem que controlar toda a dependência externa, e fazer com que tudo externo funcione também, né, e não simplesmente falar, ah, não, mas está lá e deixa a piada. É, tem mais um ponto legal também, que é aquela questão de ter, independente de em qual ponto do processo, seja software ou seja qualquer outra coisa que você esteja, é do processo, você esteja trabalhando, no caso, organização de um evento, criação de um software, gestão de uma empresa, é ideal que você, independente de onde esteja, esteja sempre a visão toda, né, consiga sempre olhar de cima e ver, ah, não, eu estou aqui, mas, pô, eu estou aqui, mas tem um monte de gente aqui do meu lado que tem que me completar para que tudo dê certo, então, faz parte do meu trabalho também, me preocupar para saber se os outros estão realizando o que precisa ser feito, porque senão o meu trabalho também está sendo em vão, né, então é importante ter essa, 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 esse desprendimento de sair do lugar, olhar de cima e conseguir ter aquela visão, visão do todo. Organização, organização, que a gente colocou aqui era a questão de organização pessoal sobre os recursos que a gente está gerindo, porque a todo momento do nosso trabalho a gente está gerindo recursos, seja dinheiro, pessoas, tempo, código, seja o que for, e o recurso mais difícil para a gente gerir é o tempo, porque é o recurso mais escasso, o tempo não volta, dinheiro vai, vem, você ganha, perde, tempo não, passou, perdeu, então, a coisa mais difícil que vem é a gente fazer a gestão do nosso tempo e se organizar quanto a isso, escolher o que que não vai fazer e uma outra questão é a pontualidade de horário, que é bastante importante, é bem difícil, principalmente para nós, brasileiros. a gente não aprendeu isso muito bem. Falando em termos de programação em si, que é a área que a gente está relacionada, programação, design também, obviamente, faz parte do desenvolvimento do software, se você trabalha com HTML, mantenha seu HTML organizado, mantenha seu CSS organizado, se você trabalha com código, mantenha seu código organizado, faz parte do teu trabalho fazer uma coisa bem feita e não fazer uma coisa porca, entendeu? Então, assim, não pode ser lampão, aquele pedreiro que chega num lugar, vai pintar o pintor, que vai pintar a parede, aí ele pinta a parede, aí borra a porra do chão todo, fica tudo sujo, depois ele larga aquilo daquele jeito, porque ele fez o trabalho dele, pintar a parede, fez o outro também, que é sujar o chão e aí simplesmente vai embora. Existe o cara que pita a parede, arruma tudo, depois limpa o chão, deixa tudo limpo e aí sim vai embora. Esse é o trabalho do cara que não é o lambão e é isso que a gente espera dos profissionais. Em termos técnicos, por exemplo, tem um projeto que a gente pegou para fazer e aí era implementar uma feature, mudar o sistema de autenticação porque a PI mudou. mas o código estava tão cagado que foram necessários oito comites de limpeza, de arrumação da casa, de estruturação para um único comite com pequenas mudanças para de fato implementar. Então é muito comum a gente ver também pessoas pegando um projeto e dizer ah, tem que implementar isso aqui, vamos fazer. Não se importa em ver se a casa está arrumada para você poder botar um móvel novo lá dentro. Simplesmente abre a porta e dá o móvel para dentro. Então isso é bastante importante também e gera muito valor. Essa é boa. Refatoria avançado é uma frase do nosso amigo Mauro aqui e é muito bom ter pessoas como o Mauro lá na nossa equipe como todos os demais mas essa frase ela ficou foi sensacional assim porque o Mauro chega, entra no projeto aí se ele ver que está tudo fudido como foi o caso que o Rafa comentou agora ele chega para não, vou trabalhar três horas nisso aqui porque eu preciso resolver um problema nos próximos seis meses se eu não ficar essas três horas aqui concentrado refatorando esse trato todo para que eu consiga estruturar esse código para que ele possa crescer direito não vai funcionar eu vou acabar gastando muito mais tempo depois do que seria necessário então é é é e aí então Mauro um dia chegou lá na empresa e falou assim refatora o avassal não tipo de mimimi não é exatamente isso você pegar e fazer pegar e resolver ao invés de falar ah fulano escreveu o código o código está ruim ou o framework que não sei o que vai é tipo pegar e fazer pegar e resolver de uma vez chegar na bateria no próximo ponto disso eu vou falar o marketing pessoal é um ponto também bastante relevante para cada um de nós se a gente quer ganhar mais dinheiro quer ser melhor quer ter melhor reconhecimento a gente tem que pensar no marketing pessoal tá e o marketing pessoal ele requer uma estratégia profissional cada um de nós nas ações que a gente faz em como a gente se comunica a gente tem que montar uma estratégia de aonde eu quero chegar e depois como eu quero chegar tá por exemplo eu quero ser um core cometer de um projeto específico com notoriedade ah eu quero ser um palestrante sobre algum assunto eu quero ser o melhor designer de mobile enfim é bom você ver o que te dá paixão e o que faz sentido para você executar e montar uma estratégia de como você vai chegar lá que isso pode envolver inclusive não ser imediatista e ganhar menos dinheiro quando a gente está começando a construir nossa carreira o dinheiro ele sempre é importante o dinheiro para a nossa vida mas eventualmente não é o mais importante é eu particularmente já abri mão bastante sobre grana e até hoje eu faço isso porque faço investimento com o pessoal com uma estratégia sabendo onde eu quero chegar e para isso a gente tem que sair da zona de conforto se forçar a fazer coisas que a gente não gosta de fazer ah eu sou tímido não gosto de falar mas dependendo de onde você quer chegar ser um líder de equipe etc você vai ter que saber se comunicar vai ter que saber falar se você quer ser um evangelista vai precisar fazer palestra vai precisar se expor então a gente normalmente tem que sair da zona de conforto para poder melhorar nesse sentido e saber o seu valor esse é um outro ponto bastante importante perceber o valor do seu trabalho e se valorizar nesse sentido de saber que o que você faz você é uma pessoa importante e o que você faz tem valor para alguém já conversei com muitos programadores e designers e profissionais de internet web que falaram para mim ah eu não sei quanto cobrar eu não sei quanto que eu vale no mercado isso é muito ruim porque se você não sabe você vai se sentir valorizado porque o mercado quer te escravizar ele quer tomar tudo de você então se você não se posiciona bate o pé e fala ó daqui não passa você tem um problema então é importante você definir um valor com você de acordo com conversa com os amigos e tudo mais e mesmo que esteja baixo ou esteja errado seja trabalho quanto vale o seu salário quanto vale a sua hora de trabalho lembrando que o tempo é o recurso mais valioso que tem então minha hora de trabalho ela tem que ter valor eu não posso fazer de graça porque é um amigo ou fazer de graça porque é um portfólio o portfólio vem com consequência mas é como eu falei tudo com uma estratégia é um balanço o equilíbrio também tem que saber que a vida não é bela a gente também que as vezes prepara com pessoas que falam o cara nunca fez nada nunca trabalhou em lugar nenhum escreveu meia dúzia de post no blog e quer ganhar salário desorbitante não funciona e aí tem que estar sempre de ouvido em pé e de atento para ver o que está pegando o que não está pegando o que está funcionando o que não está funcionando você é uma marca você é igual a marca cada um de nós nós somos uma marca temos um branding assim como qualquer empresa a gente vê empresas investindo em marketing adoidado aí fazendo propaganda publicidade falando televisão seja lá o que for o mesmo funciona para a gente como você quer ser reconhecido no mercado como você quer ser visto como o cara da tecnologia tal ou o cara do conhecimento tal ou a menina que se julgou e realizou tal coisa enfim isso é muito importante porque quando a gente entende que nós somos uma marca meu nome é quando meu nome é falado para algumas pessoas Rafael Lima cada um monto uma imagem quem é o Rafael Lima? esse cara o que ele faz? qual é dele? é um suído da mãe? é um cara gente boa é um cara ele é bom nisso posso contar com ele para aquilo isso faz parte da marca é que eu escolhi e que estou construindo então às vezes parece bem maligo aqui uma coisa de tal mas a gente tem que escolher aonde a gente vai profissional e como a gente vai ser reconhecido e só a gente faz isso mais ninguém no teu caso envolve inclusive a sua barbixa e no meu caso envolve a minha barriga que eu não posso perder de jeito nenhum pois é é a questão da presença digital blogs, redes sociais facebook uma coisa que parece bem babaca assim que eu acho que é até mas enfim funciona o que eu vi uma vez eu li em um lugar e passei a fazer nessa marca nessa construção de marca em presença digital minha foto não sei se vocês já perceberam quem já viu é a mesma em todos os lugares a mesma foto no twitter no linkedin no facebook eu não tenho também de propósito faz parte dessa estratégia no blog nos sites em todos os lugares eu uso a minha foto é a mesma foto e a mesma foto com a barbixa porque a barbixa não é bonita eu não acho isso bonita mas é marcante então o cara é o cara da barbixa ali sabe podia que eu não trabalhava mais com isso tivesse quadro na área de tecnologia enfim aí eu vou me sentir tranquilo de mudar essa minha caricatura essa minha imagem é exato isso que eu ia falar a palavra certa caricatura e você eu não lembro se você já chegou a trocar a tua caricatura online mas eu já troquei a minha porque foi uma mudança de fato de posicionamento você já está com a empresa há 10 anos já está com empresas há 10 anos não era o meu caso até 3 anos atrás eu era funcionário até que eu criei a HLabs faz aniversário em agosto então acabou de fazer 3 anos e a minha caricatura ela tinha a ver com o cara de ser um programador um programador software livre mais descolado eu tinha uma foto que era em todos os lugares onde eu tinha um cabelo um pouco maior que já era o meu cabelo da época mesmo era meio caracolado eu usava óculos escuros na foto então era uma coisa que é completamente diferente do que precisa ser o posicionamento de uma imagem de alguém que é um empresário que não é que deixou de ser programador mas é que virou empresário então eu troquei completamente as minhas fotos e tudo que é tipo de perfil para uma coisa que é um pouco mais sóbria e tem um pouco mais de ligação com o mundo empresarial inclusive eu dei uma gafe nisso eu saí com a tinha a imagem da Apple na minha foto porque era a camisa que eu estava usando e aí quando passou assim uns seis meses que eu falei putz tá meio zoado aí eu tipo tirei só a Apple mas deixei a mesma foto entendeu até hoje quando de vez em quando eu entro no perfil eu falei putz esse aqui não está atualizado ainda tem que acertar essa pena mas dá trabalho dá um trabalho dá um trabalho danado e tem aquela questão que tem a ver com o blog também quanto tempo tem o teu blog? desde desde 2005 praticamente hoje em dia a gente bloga muito pouco porque enfim tem outros compromissos mas na época em que a gente era mais ativo em programação eu pelo menos tentava blogar uma, duas vezes por mês fazer um blog é muito bom para o marco pessoal você começar a ser conhecido e ser visto outra questão é raquear o sistema que é não simplesmente cuidar de você mesmo da sua imagem mas também de mexer com quem está à sua volta ou seja contagiar as pessoas com as suas crenças e com o que você acredita ser importante ou seja mostrar para o mundo a diferença que você faz e por que isso é importante ou seja não se submeter também aos waterflugs que vem por aí às vezes a gente trabalha numa empresa que só faz besteira o código não é bom o cliente não fica satisfeito mas a gente continua lá então tipo a gente não pode ser ponivente com isso porque se você está num ambiente que não é bacana a sua imagem automaticamente vai estar relacionada com um profissional não tão bacana também então isso é bastante importante porque a gente se relaciona com os eventos que a gente faz empresas que a gente trabalha os clientes que a gente pega inclusive os projetos que a gente faz por aí vai bem importante não se acomodar por último para finalizar aqui eu vou passar bem rapidinho porque o nosso tempo já está acabando tem um aspecto psicológico que ele é muito forte porque qual é a maior barreira que existe nas suas vidas para vocês atingirem os objetivos e os sonhos que vocês têm vocês mesmos eu mesmo sou a minha barreira da minha vida porque é o psicológico que faz com que a gente consiga abrir portas e virar chaves e atingir e fazer tudo o que a gente quer tá é tá muito pra frente mas enfim um dos slides fala sobre o impossível tá que o impossível não existe isso todo mundo comenta e tal mas é fato quem cria a realidade somos nós mesmos de acordo com o nosso padrão de pensamento e com o que a gente quer você fala ah pô isso é muito fácil quer dizer que é é só pensar e fazer não tem uma série de coisas que ponto de vista que a gente tem que ter e que envolvam não achar que a grama do vizinho é mais verde é uma coisa muito comum a gente olha pro lado e acha que o cara tem um salário melhor que o trabalho dele é muito melhor que a empresa dele é muito melhor o cara é mais feliz ele é mais feliz que os filhos dele são mais legais tudo lindo até porque é natural que as pessoas é natural que as pessoas queiram se mostrar sempre melhor do que são escondam os seus problemas então existe essa síndrome que o cara ganha dinheiro mais fácil e agora eu tenho que tal tipo não se preocupa com os outros use você mesmo como benchmark você tem que estar melhor do que você do que uma semana atrás então esse é o maior mais importante se você estiver sempre evoluindo comporta o mundo vão ter pessoas melhores e piores em todas as áreas melhor em paciência pior em relacionamento enfim ele coisas que não faz sentido a gente ficar se comparando com os outros tem também esse domínio merda que é o cara que fala não eu não vou comentar o meu código público porque meu código não está tão bom eu não vou criar meu blog porque eu não sei escrever direito eu não vou fazer eu não vou fazer uma palestra porque eu não sei falar e fica se colocando para baixo isso é puramente psicológico é o que a gente chama de mimimi mimimi porque cada um de nós tem todo o potencial de ser muito bom e vencer cada um desses problemas é uma questão totalmente psicológica é pegar ligar o foda-se e fazer é simplesmente isso e não ter medo de se lançar de executar escolhas ter o domínio das escolhas é muito importante totalmente contra aquela música deixa a vida me levar tem gente que canta e não só canta aplica isso na vida deixar a vida te levar é a pior coisa que você faz você tem que ter domínio sobre tudo o que acontece você tem que fazer as escolhas e assumir os erros e acertos porque vai ser com essa rédea curta e determinando eu vou trabalhar tal empresa eu vou fazer tal coisa eu vou trabalhar com tal tecnologia eu quero fazer aquele projeto vai ser determinando isso que você vai conseguir chegar até lá se você não determinar fatalmente você não vai atingir os seus sonhos você não vai chegar onde você quer exato tem uma história nesse contexto tem a ver com a minha com a minha história eu sempre quis trabalhar com software direito fazer as coisas direito fazer com que as coisas funcionem em software e eu desde que eu entrei no mercado não foi pela Accenture mas foi por outro eu vi que o negócio não era muito bem como se falava na faculdade eu falei pô tem que ter um jeito melhor de fazer essa questão de desenvolver software entregar coisa para o cliente de forma que funcione e aí eu conheci o trabalho do Vinicius Tedes que hoje é conselheiro da HLabs e eu conheci XP esse programa e por conta dele e tudo mais e eu fiquei encantado pela parada e falei preciso trabalhar com esse cara porque é a única cara no Brasil que me parece que tem alguma lógica quando está falando e quando está desenvolvendo software então assim eu determinei preciso trabalhar com o Vinicius correr atrás e conseguir emprego na empresa dele na época isso foi em 2008 2007 sei lá então assim foi a questão de definir e eu falei cara eu preciso aprender o que esse cara sabe então de alguma forma eu tinha que trabalhar com ele e busquei abrir caminhos para que isso acontecesse uma estratégia abrir o banco de um salário maior teve tudo isso exato todas as questões que a gente falou nessa mesma época eu também recebi proposta para trabalhar na Globo.com naquela época bem atrás o Globo.com estava começando essa questão de Agile lá também seria uma oportunidade de trabalhar com Agile mas eu entendi que na época trabalhar com o Vinicius seria melhor e não me arrependo essa que é a questão para finalizar a gente já estourou o tempo eu queria contar só uma historinha que é sobre o ambiente que tinha um casal que queria se mudar e chegou até uma vila bem pequena eles queriam morar numa casa num lugar tranquilo e chegou lá no pórtico da cidade tinha lá o velhinho sentado eles foram pedir informações para conhecer o local saber se o local era legal perguntaram como é que era a vizinhança como é que funcionava ali o bairro aí o velhinho fez uma pergunta de volta ah legal mas fala aí vocês estão vindo da onde e tal eles comentaram e lá onde vocês moram como é que são os vizinhos e aí o casal disse ah cara é uma droga os caras são chatos pra caramba atrapalham a nossa vida sempre tem discussão a gente não consegue conviver bem o lugar por isso que a gente está saindo de lá a gente quer buscar um lugar mais tranquilo e tudo mais e o velhinho comentou cara ó então estou chegando no lugar errado porque aqui só tem que zumbelo aqui só tem gente chata só tem briga toda noite é um inferno é um problema não dá pra lidar bem com os vizinhos enfim isso é um problema sério que eu acho que assim não vão se dar bem o casal foi embora desistiu e foi buscar um outro lugar na mesma tarde chegou um outro casal do mesmo porte conversar com o mesmo velhinho com a mesma intenção de se mudar conhecer a viu e o velhinho da mesma forma quis conhecê-los melhor também saber como é que é lá na sua presença como é que é a sua casa e o casal dessa vez respondeu diferente disse que onde eles moravam era muito legal os vizinhos eram 11 eles estavam até muito tristes de 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 estarem saindo de lá mas que eles precisavam sair com uma questão de grana e tudo e que é tipo funcionava muito bem sabe qual foi a resposta do velhinho ele disse o seguinte a nossa vila é perfeita pra vocês as pessoas aqui são tranquilas os vizinhos são legais todo mundo se dá bem eu acho que vocês vão se dar muito bem aqui e são muito bem com eles qual é a moral dessa história? é que o ambiente somos mais que temos o ambiente é simplesmente um ponto de vista porque a realidade a realidade uma única verdade não existe a realidade é criada em cada uma das nossas mentes então se a gente está buscando trabalhar em um ambiente melhor que é um dos pontos dessa palestra a gente precisa criar esse ambiente melhor a gente precisa se mudar mudar a nossa nosso comportamento a nossa maneira de ser pra que o nosso ambiente mude porque se fisicamente não for aquele que você está naquele momento você automaticamente vai criar a sintonia com o outro então só depende de nós mesmos fazer essa mudança e criar um ambiente melhor e por consequência trabalhar em um ambiente melhor é isso adeú obrigado 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 Obrigada.